Oi, Mattson, Raquel, Professor Maurício. Desculpa, mas eu esqueci o seu sinal. Hoje, eu só tenho gratidão a vocês. Ao curso Fluente Libras, vocês são perfeitos, maravilhosos. Mudaram a minha vida de verdade. Muito obrigada por isso. Antes, eu já estava estudando Libras, sim. Mas, faltava, sabe? Eu não conseguia entender de maneira clara os classificadores. Eu não conseguia saber como fazer eles. Eu pensava que só os surdos conseguiriam. Eu não. Mas vocês me ensinaram de maneira tão tranquila, tão natural. Vocês me ensinaram como me expressar em Libras. Muito obrigada. Eu comecei a assistir as aulas e, nossa, uau, que coisa legal. Eu não sabia disso. Que alegria por tantas descobertas que eu estava tendo a cada aula. Tantas coisas. Vocês me ensinaram coisas diferentes do que eu já tinha aprendido. Muito interessante. Obrigada. Antes, eu tinha medo de me comunicar com os surdos. Antes, eu gostava da Libras. Mas, hoje, eu amo a Libras. Amo de paixão. Vocês me ensinaram a respeitar a comunidade surda e a compreender ela também. Vocês me ensinaram sobre o meu futuro. Sobre coisas que eu posso fazer com a Libras. Vocês me inspiraram muito. Muito obrigada por isso. Cada um de vocês, de um jeito diferente, me inspirou. Classificadores, sinais, tantas coisas que eu aprendi. Coisas sobre a vida. Você, Madson, me ensinou coisas fortes e profundas. Obrigada. Eu sei que, no futuro, eu vou ser um intérprete muito melhor por causa do Fluente Libras. Vocês me ajudaram demais. Muita gratidão a vocês. Hoje, eu interpreto na minha igreja por causa do Fluente Libras. E eu estou me desenvolvendo cada vez mais por causa de vocês. Obrigada. Amo vocês.